Opa, oi gente, hoje é o vídeo de mini creme dos braços E dessa vez vamos minerar né, tipo, o episódio passado a gente ia minerar mas não deu certo E agora eu vou minerar mesmo Eu fiz algumas coisas em off pra esse capacete, algumas... algumas coisas... espada Careta e Capacete e tesoura também E um escudo, mas eu não trouxe o escudo Então vamos lá começar a agenharar Beleza, estamos aqui Vamos quebrar aqui Até a camada 12 Eu fiz tocha Nossa, esqueci de fazer tocha Caramba, hein Estou muito bom O rico nessa nova trilhação A gente tem que ficar andando assim Aí, desubir aqui Um cavalo ali Mas não tem como pegar um cavalo agora Bora voltar pra cá Não Uma coisa que eu consegui também No vídeo passado Que eu tava menino de off Eu achei abóbora Eu só andei um pouquinho ali Pra poder pegar madeira E achei abóbora Cadê meus carvão Os carvão estão aqui Eu peguei carvão Aqui descobrimos os carvão Estavam Deixar aquilo lá Que eu tava pegando também Caramba Beleza que voltei Acabei esqueci o que eu ia fazer Ah, é tocha Falei aqui algumas tochas Deu Dezesseis só Ai, me dei o chão lá Sobrou É claro Beleza, agora temos com 52 tochas Vamos minerar agora Olha, olha, olha Quebrar ali também Colocar uma tocha aqui E vamos lá Continuar minerando Vou dar uma Acelerada no vídeo agora Assim, um cara Beleza, então aqui galera Voltei, estou aqui na camada Que eu quero Dezesse só quebrar Essa madeira aqui Que eu coloquei errado Essa madeira Da escada Quebrar aqui Pra não se desperdice Essas coisas Por enquanto Eu achei ferro Achei 16 ferros Já é aqui onde eu vou minerar Começar minerando Ah não Já achei ouro Nossa senhora Redstone, redstone Nossa senhora Aqui mano Aqui é Redstone Já já não Como eu usei redstone Não Achei do curso manual Aqui vai ser Redstone Redstone aqui Vai ser bastante bom No objetivo Agora eu vou começar A minerar aqui Vou colocar aqui 3 blocos de altura Se não ficar muito apertado Devido Não dá nem pra correr Então acho que eu gosto De dar algo de novo Aqui E beleza Vamos lá Olha aqui Eu fiz algumas ficareitas E só vou Internar de minerar Quando elas acabaram Tchau 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 BVI Tchau Beleza gente voltando aqui Eu tive que dar uma pausa mesmo Pra que o vídeo ficar muito comprido Mas eu terminei aqui ó Tipo Acabou tudo as coisas Dentro das caretas Tinha essa série de madeira aqui Mas Não foi ainda na cana Demorou muito pra quebrar E vamos conseguir ver aqui o que nós pegamos Olha isso, pegamos Bastante pedra Isso é uma coisa boa, né Podemos fazer altas cores Tava querendo fazer um castelo E deu muita Deu muita gestão aí também A desíto A desíto Os ferros, o ferro é boa Os ferros estão escritando aqui, deixa eu ver Nossa, vou até fazer uma rodrugada pra mim Nossa, agora gente, bota Ou não Benefitando aqui, vamos voltar, né Pegar essas Ouras e as restas, não deixar aqui não Só mais aqui, deixa eu não dar agonia Nossa senhora É, beleza Vamos voltar pra lá Nossa senhora, acho que eu fiquei uns Mais Mais meia hora, mineira Deu como você gravar com a timelapse E Depois que eu pausei Olha a ovelha Cadê a tesoura A vaga que a gente mata Solta aqui também Nós vamos ver aí, vamos tirar a tesoura Cortar aqui Cortar aqui Muita carne aqui Peguei Vou botar aqui pra casa Tempo horário Nossa, conseguimos aí bastante gestão Deixa eu ver aqui, dá pra fazer Só bloco mesmo, carrinho Só bloco mesmo, carrinho Caldeirão Caldeirão Desgraçado Deixar esse ouro esquentando Deixa eu acessar aqui, deixa o milho esquentando aqui Vamos deixar esses lapisados ali aqui Mais lá, aqui deu 13 Nossa, que bom Vai ser aqui Vou pegar essas caixas aqui Beleza, então E isso gente, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo demorou bastante pra fazer Eu tive que ficar mineirando um bom tempo Não achei um diamante, mas pelo menos Tô com o ferro já Espero conseguir mais coisas No próximo episódio eu acho que Vou até fazer uma farm já de pedra Farming Que aspas Vamos usar aí uma gestão Esse é um circuito bem simples, né Tipo, só usando balde E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau